O objetivo do trabalho Violeta é mostrar que, numa altura como estas, Portugal, na União Europeia, ainda tem muitas falhas no acolhimento de pessoas com múltiplas vulnerabilidades. A Violeta é uma investigação que mostra o percurso de uma mulher migrante, trans, que procura Portugal, para uma vida melhor, sair do seu país de origem, onde alega ser vítima de preconceito e de violência. À medida que o tempo vai passando, deixa de ser uma história de uma mulher migrante, e passa também a ser uma história sobre saúde mental. E este é um caso que vem mostrar que o trabalho está longe de estar completo. Mesmo que uma história que falha, mas que vem humanizar estas pessoas. Vem mostrar que há muitos direitos ainda por cumprir. Logo aí, acho que há uma etapa e uma missão que foi cumprida com este trabalho.